Sr. Presidente, Sr. Ministro, não lhe quero fazer uma pergunta, quero antes dirigir-lhe um protesto e lançar-lhe um repto. Protesto é em nome dos algarvios que o Sr. Ministro insiste em maltratar quando anuncia recorrentemente, e já o fez mais do que uma vez, o aumento do preço da água na região. O Governo até agora não colocou sequer um tostão no problema da água no Algarve. E o dinheiro que vai perfazer os investimentos que vão ter lugar no Algarve é dinheiro da Bazuca Europeia, do PRR, e ainda assim o Sr. Ministro vai obrigar os algarvios a assumir os encargos resultantes do pagamento do investimento e da manutenção. E a questão que eu quero colocar ao Sr. Ministro é se o Sr. Ministro já reparou que nos outros projetos inscritos no PRR, as estradas, os hospitais, os outros equipamentos, em nenhum deles se aplica o princípio do utilizador pagador. Ou seja, no caso do Algarve, os algarvios vão pagar o investimento feito na região por via do aumento do preço da água e vão pagar ainda a manutenção dos restantes investimentos do plano de residência e recuperação que não lhes dizem respeito através dos seus impostos. E isto na região, que é a região que tem claudicado com maior desemprego, com destruição económica e social, e para a qual o Governo prometeu um programa de emergência a título específico em julho passado e ainda não o concretizou, nem sequer concretizou os 300 milhões de euros anunciados pelo Sr. Primeiro-Ministro e que por via disso, aquilo que vê agora é que antes de se realizar qualquer investimento, já lhe estão a traçar o destino por via do aumento do preço da água. E portanto, daí resulta o apelo que eu lanço ao Sr. Ministro. E o apelo vai no seguinte sentido, Sr. Ministro. É importante e o Partido Social Democrata está de acordo com as intervenções na área da água. Estamos de acordo com essas intervenções. Entendemos que devem ser mais amplas e que devem minimizar os desperdícios, designadamente os desperdícios que resultam dos sistemas municipais. Mas apelamos ao Sr. Ministro que reveja a sua decisão e não persista na sua intenção punir os algarvios. Muito obrigado.